E aí pessoal, beleza? Mais uma dica aqui da Magal de Espresso, para tirar um bom cafezinho. É o seguinte, essa técnica que eu vou ensinar se chama Flush. Você consegue variar a temperatura da máquina e você consegue com essas nuances de variação da temperatura da máquina e alçar notas diferentes do café. Em geral as máquinas, elas estabilizam quente a temperatura dos grupos, né? Então, antes de tirar o café, você sempre tem que fazer um Flush, que nada mais é do que fazer correr um pouco de água pelo grupo para esfriar a máquina. A máquina, depois de um longo tempo parada, está desde em torno de 115 graus. E o café espresso tem que ser tirado em torno de 93 graus. Então, antes de qualquer extração, sempre é importante fazer um Flush. Ora, quanto mais tempo você fizer o Flush, mais frio vai ficar a máquina. E isso vai implicar no gosto do café. Aí é o seguinte, o café tirado mais quente, você consegue realçar mais notas de doçura, chocolate e, consequentemente, amargor. O café tirado mais frio, você consegue realçar mais notas frutadas, florais, consegue realçar acidez. Em contrapartida, mata um pouco da doçura. Basicamente consiste nisso. Quanto mais quente você correr, água pelo grupo, mais frio você vai estar tirando seu café. Então, vamos lá, vou tirar um cafezinho. O café por si próprio já tem as notas dele. Já tem as características. Agora você consegue realçar mais uma ou outra, dependendo do tempo que você fizer o Flush. Aqui eu vou fazer um Flush mais longo. Esse é o resultado da xícara. Já tirando o café, é uma temperatura mais feia. Então, consequentemente, eu vou querer realçar a acidez, essas florais cítricas, que abram um pouco mão de notas de chocolate e do suco. E é basicamente isso, pessoal. E é basicamente isso, pessoal.